Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E galera, é o seguinte, desde a segunda temporada de The Flash, a gente ouve rumores, ouve especulações toda a temporada de que Ed Town vai voltar e vai voltar como o vilão sendo o Azul Cobalto, né? Por causa de toda a história que a gente conhece do Flash nos quadrinhos, que tinha o Malcom Town, que era o irmão gêmeo do Barry, e que virou o vilão Azul Cobalto e tudo mais. E é por conta de toda a história que aconteceu com o Ed Town, a gente imagina que um dia ele possa voltar, né? Toda temporada a gente cria teoria de que ele possa estar envolvido, que ele podia ser o Sabitar, e todas as temporadas surgem rumores também que ele vai aparecer, mas sabe de um negócio? Eu tô cansado disso, entendeu? Eu decidi imaginar como seria a história se Ed Town voltasse nessa sétima temporada. É um vídeo parecido com os de Elzo, que a gente fez aqui no canal, que vocês gostaram muito, né? Com a história do Flash, caso ele não fosse adotado pelo Joe West, que a gente tá aqui nos cards também, aquele do Oliver da Terra 16. Enfim, cara, é pra gente imaginar, pra gente criar teoria aqui. Então é mais uma história aqui do nosso Hero Mania Versus, e eu particularmente, não é porque fui eu que pensei, mas eu acho que ficou muito louca, cara. Se isso acontecesse na série, eu ia tipo, ah, como assim? Se isso acontecesse na série, eu ia pirar, tá ligado? E antes da gente começar, se liga só no novo produto da nossa lojinha do canal. É a caneca da linha do tempo. Ela não tá rachada de verdade, tá bom? Só faz parte da estampa também, que foi em homenagem à caneca que os velocistas quebram pra mostrar o que uma viagem no tempo faz com o tempo e espaço contínuo, né? Então eu quis fazer ela pra lembrar que a gente não pode consertar as coisas do passado, porque se a gente fecha no passado, estraga ele. Enfim, é o que o Jay Garrick fala pro Barry, o que o Barry fala pra Nora, e eu acho uma coisa muito significativa da série. Então se você quiser adquirir a sua caneca da linha do tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora vamos pra história, gente. É o seguinte. Depois de Crise nas Infelidas Terras, a gente viu que toda a história da Terra 1 sofreu alterações, né? A Guia John fala lá no episódio 13 que são mais de 3 trilhões de alterações. E uma delas é que os heróis da Terra 1 não sabem que o multiverso existe de novo, o que seria impossível se a história da segunda temporada que o Flash enfrentou o Zoom na Terra 2 tivesse acontecido da mesma forma, porque ele teria descoberto a Terra 2 também, o Zoom teria vindo da Terra 2. Então a gente não sabe como que tá essa versão da história. Mas a gente sabe que teve alterações que o episódio 18 mostrou que o Barry na primeira temporada estava jogando em raio. Então não foi o Zoom que ensinou ele, ou então o Zoom apareceu antes. Ou então tem aquela coisa que a gente até criou a teoria do Professor Zoom, né? Eu vou deixar aqui nos cards também. Então a história tá muito diferente. E uma dessas diferenças que eu imaginei, cara, é em relação ao Ed Tauner no momento que ele atira nele mesmo e a singularidade suga ele. A gente já imaginava que ele poderia ter sobrevivido àquilo e ter ido parar na Terra 2, né? Já que aquela singularidade era o portal entre a Terra 1 e a Terra 2 e o Zoom veio de lá. Então o Ed Tauner poderia ter ido pra Terra 2 também. Alguém ter curado ele lá e tal. Inclusive essa panteria é mais forte até quando o Zoom apareceu. Que o Zoom era, na verdade, o Ed Tauner. Foi parar lá. Só que aí não era. Era o Hunter's War. E aí na terceira temporada teve a teoria de que o Ed era o Savitar, né? Porque ele poderia ter ido parar na porta de aceleração. Aí ficado lá e aí virado o Savitar. Mas também não era. Era o Barry. Então pra montar essa história nós vamos imaginar que quando o Ed foi sugado ele ainda não estava morto. Ele só estava inconsciente. E aí ele foi parar dentro da força de aceleração. Ele não foi pra Terra 2. Porque aquela singularidade não ligou os dois universos. Porque senão o pessoal da Terra 1 iria saber que o multiverso ainda existe. Pelos registros da nova história. Mas como eles não sabem disso, então o Ed não foi pra Terra 2. Ele só pode ter ido pra força de aceleração. E aí ele passou todos esses anos lá da mesma forma que o Barry passou 6 meses durante a 4ª temporada de The Flash. Só que pro Ed, aquilo lá durou uma eternidade. Não foram só 5 anos. E aí agora, na 6ª temporada, quando a força de aceleração morreu, o Ed foi jogado na Terra. No mundo físico. Mas da mesma forma que o Barry estava afetado mentalmente por causa do tempo que ele passou no Speed Force. O Ed também estava. Ele estava doidão. Ele não lembrava das coisas. Ele estava não sei o que. E aí ele foi pra uma caverna. Ficou numa caverna lá um tempo. E isso nos Estados Unidos mesmo. Perto do Central City. E aí, no momento que ele estava se movendo em super velocidade. Os satélites do Star Labs iriam captar isso. E aí o Cisco avisa pro Barry. E pede pro Barry verificar. Porque poderia ser mais um Godspeed. E aí o Barry encontra o Ed. E leva o Ed pro Star Labs. E aí lá o pessoal cuida dele e tal. Até que ele recupera a consciência. Ele começa a lembrar de tudo que aconteceu. E aí lembra do Barry. Lembra do mundo e tal. E aí o pessoal do Star Labs faz alguns exames nele. E descobre que ele havia absorvido muita força de aceleração ao longo dos anos que ele passou lá. Porque o Barry passou 6 meses pro mundo físico aqui. E já voltou muito mais rápido. E como o Ed se conectou com a Speed Force no momento que a singularidade abriu. E ele foi sugado pra lá. O ferimento dele acabou se curando. E aí ele conseguiu sobreviver. E aí eles ao ver o Ed fica muito abalado. Porque ela ainda amava ele quando ele morreu né. E ela pede pro Barry pra não contarem pra ele que ele se casava. Pra ele não se sentir mal né. Pra ele não se sentir insubstituído. Pra ele não ficar triste. Só que aí o que que acontece. O Ed tal estava fingindo que não lembrava de nada. Porque ele acabou vendo tudo que aconteceu na força de aceleração. Saber que o Barry e a Ed estavam juntos. Que eles tinham tido uma filha. Que eles iam ficar juntos no futuro mesmo. E o Ed tal tinha um grande plano pra se vingar do Barry. E antes de eu te contar com esse plano cara. Já clica no gostei aqui nesse vídeo. Pro YouTube sempre te mandar os próximos. E se você ainda não é um hero maníaco. Se inscreve aqui embaixo. Pra você receber os vídeos né. Pro YouTube bem que você gosta. E te mandar as notícias. As histórias. As teorias. Tudo que a gente fala aqui no canal. E essa semana. O YouTube me mandou uma mensagem. Que eu achei que foi um desafio pra vocês. Nem foi pra mim. Ele mandou aqui ó. Que se a gente continuar assim. Daqui 5 meses o canal vai chegar a 400 mil inscritos. Eu falei mano. 5 meses véi. Isso tá sendo um desafio pra galera aí véi. Será que vocês conseguem fazer o canal chegar a 400 mil inscritos. Antes. Desses 5 meses. Então assim. Eu recebi essa mensagem do futuro aí. Mas será que vocês são capazes de mudar esse futuro? A única forma de fazer isso é se inscrever aqui no canal. Então se inscreve aí. Compartilha com seus amigos. E vamos lá. É revelado que quem matou a força de aceleração. Na verdade foi o Ed Town. Justamente pra deixar o Barry sem velocidade. Como ele havia absorvido muita energia. Ele tinha velocidade de boa pra ele. Mas o Barry. Como tinha que tirar a energia da Speed Force toda vez que ia usar. Se ela morresse. Ele não ia sobrar muito. Que foi o que aconteceu na série né. Ele ficou só com um pouquinho lá. Coitado. E aí o Ed começa primeiro. Se aproximando da Iris. Se aproximando do Barry como um amigo. Justamente pra não gerar desconfiança. E ele vai fazendo esse joguinho. Enquanto o Barry e a Iris também. Mantenham a história de que eles não estão juntos né. E isso acaba fazendo a relação do Barry e a Iris ficar abalada mesmo. E simultaneamente com isso. O Ed também estava sabotando o plano do Barry. De criar a nova força de aceleração. Por isso que não estava dando certo. E aí no momento que a velocidade do Barry acaba de vez. O Ed decide sequestrar o Barry. Levar ele pro mesmo porão lá do Star Labs. Que o Elbarstown levou ele na primeira temporada. E aí ele revela tudo. Ele diz que sabe que ele e a Iris estão casados. Que ele viu tudo na força de aceleração. Descobriu também. Que os dois eram irmãos. Que o Ed era na verdade um filho. Que a Nora Allen teve. Enquanto ainda era muito jovem. E que ela decidiu doar pra adoção. Ela não quis criar esse filho. Pra poder focar na carreira dela. Aquele momento ela não queria ter um filho. E aí decidiu abandonar. E ele revela o Barry que a mãe dele não era tão perfeita assim. Que ela mereceu morrer naquela noite. E que ele tem ódio do Barry. Porque o Barry tirou tudo que era dele. Tirou a mãe. A esposa. E a vida dele. E agora chegou a hora dele se vingar. De ele pegar o que é dele de volta. E que alguns anos atrás. Naquele mesmo lugar. O Elbarstown que era do futuro. Disse que o Edtown era insignificante na história. Que ninguém lembrava dele. Mas ele vai mudar isso. E agora quem será insignificante. Quem será esquecido. É o Barry. E aí o Barry tá sem velocidade. Tá preso lá. E ninguém do Star Labs desconfia que o Ed tinha feito aquilo. Porque na cabeça de todo mundo. O Ed era bom né. O Ed foi o cara que se sacrificou. Pra deter o town. Aí voltou. Estava tentando recuperar a vida e tal. E aí começam a aparecer alguns vilões na cidade. Surgem alguns problemas. Só que como o Barry estava desaparecido. Ninguém sabia o que tinha acontecido com o Barry. O Ed decide ele mesmo salvar as pessoas. E virar o novo Flash. E tomar o lugar do Barry. E nesse ponto da história. A Iris West já tinha voltado da Dimensão Espelhada. E o Barry já tinha detido o Ermacólogo. Eles estavam bem quando o Ed apareceu. E aí o Ed decide tentar se reaproximar da Iris. Pra tentar reconquistar ela né. E tal. Diz que o Barry não é tão bom assim. Que o Barry abandonou ela e tal. E que agora que ele voltou. Eles poderiam continuar a vida deles. E onde eles tinham parado. Mas aí a Iris começa a desconfiar dele. E ela percebe que ele pode estar ligado com o sumiço do Barry. E aí ela pensa que ele pode ter levado o Barry pro mesmo lugar que o Talon levou ele na primeira temporada. E aí ela vai até lá e acha o Barry que estava lá preso por semanas. E aí ela salva o Barry e tira o Barry de lá. E aí os dois tem uma ideia pra pegar o Ed. Ela marca um encontro com o Ed. E diz que queria conversar com ele sobre essa proposta que ele fez. E aí ela se aproxima dele conversando. E prende ele com um algema que tira os poderes de Metal Man. E aí o Barry aparece e diz que sente muito por tudo que aconteceu com o Ed. Mas que aquele não era o caminho. Querer tomar o que era dele. E aí eles encaminham o Ed pra ter atendimento psiquiátrico. E aí esse poderia ser o arco da primeira parte da sétima temporada de The Flash. Só que aí o gancho pro segundo arco poderia ser sobre o Godspeed. Mas é isso cara. Eu acho que essa seria uma história bem legal. Comenta aqui embaixo o que você achou. O que você mudaria nela também. Se você tem uma continuidade depois que o Ed fosse encaminhado pro atendimento psiquiátrico. O que poderia acontecer com ele? Será que ele ia voltar a ser uma pessoa normal? Será que ele ia virar um vilão de vez e aí assumir o azul cobalto? Essa parte agora eu deixo na mão de vocês. Beleza? Compartilha esse vídeo pros seus amigos que gostam de The Flash. Pra acompanhar essa humilde história né. Já que a gente não tem a série ainda. É o que tem pra hoje. Então manda pra galera aí. Fica ligado no canal. Se inscreve como eu já falei. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima.